Salva pra viadinha da Visinha FF Rapaziada, você quer ganhar mil diamantes de graça pra tá pegando a nova Jerical? Clica no link que tá na descrição Ou então nos comentários fixados E véi, já vai participar lá Que você vai ter a chance de ganhar mil diamantes de graça É isso, fica com Deus, bora pro vídeo Deixa o like, compartilha o canal com seus amigos Perde 200 mil inscritos, muito obrigado Que os abençoe vocês, fui Você aí, quer comprar diamantes mais barato E de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição Que você já vai direto pro site e vai comprar diamante Mais barato do que em qualquer outro lugar Já vi dito, mas já é o colampado É, pô, aulas Aulas de Free Fire, pô Começou agora, família Vai, narra, viadinho Narra aí, desgraçou Tô sem voz já, viu Só foi Ó o bicho, não manda ele narrar, Ricardinho Voice Take na movimentação Vai colocando, muito gelo, muito gelo por ali Tô entendendo é nada Ave Maria O xão do gelo Ah Prozinho fez a boa agora Chuvinha de peito, chuva de dano Enquanto isso, meu Deus do céu Ave Maria, prozinho, prozinho só se defende Prozinho só apresenta do gelo, prozinho A gente quer ver São gelo, gelo, barra, coco, chel Cara, insano, essa lenda Eu pensei que ia ser um Um, aquele capa maroto Mas não, foi O gato grita, agora Puxando Oh, churrasco, eu escutei daqui Churrascão, porra Churrasco? Escutei daqui, o gato gritando Cai-se Puxa, migério, puxa, agora Empata tudo Vamos lá, um Uau, puta, rapaziada Eu vi a pica do tio do gato, velho Caralho, obrigado Obrigado Ele é doido Oh, isso vai dar bamba, viado O Ricard, já ridado da o ceis É muito engraçado Ricardo, vil Ai, 4.400 Uau, vi a pica dele, vei Viado, vô Mas vamos de batinha Música não Tem que jogar, eu jogo Não tem como fazer uma peneirinha não No final da live Pra classificar alguém pra jogar no Los Academy Pode ser? Rapaziada, no final da live A gente vai fazer peneirinha aí Faz 10 salas Ou 5 salas O cara que mais destaque geral Os dois destaques geral Você coloca o Bobo TX1 Quem passar você coloca já nas oitavas Ali, do Los Academy Entendeu? Hã? Top, tropinha Quem gostou da ideia, digita uma aí Mas não pode sair da live nesse os filha da p*** É, o Stunk tá acirrado Ele ganhou do T9 Do T9 T9 Mano, vocês falando A Cis é muito engraçado Mano, o povo falando aqui Manda boa Ele ganhou do T9, pai? Jura, por Deus? Falei, bom Quem foi velho pro T9? É, os caras comentou aqui Porra, foi essa? O que é, Ticardinho? Tá louco Eu vou falar que na base de 10k E o gato vai sortear um p*** de 2 mil E não sabe Não mal to falando Foda-se O gato vai me matar É isso, rapaziada Quem quiser ganhar dois To brincando, louco Tá chapando Meu Deus Você já falou O pessoal tá ruim Oxi Oh, ainda tem condição não Tá entregando o Hauder Porra Mano, aí pula pros dois lados, mano De 12, o homem é muito louco Cadê a rapaziada do T9? O que é que tá com o T9? Credo, que feiura, velho Feio demais, vô Que organização que ele joga, rapaziada Não, muito feio O que você fez agora? Oh, que feiura Oh, tela feia Só peito, tá? Ai, nenhum O cara falou Oxi Ah, pô Vocês não tá Ah, tá doendo até o 8 Tá, tá Feito, vocês não quimam, meu pavete Na moral O que você fez? Oxi O Minha Stake Tá fazendo a sua movimentação aí por ali Coloca Vira no insano Enquanto o Brasil lá do outro lado Se movimentando do jeito que tá Agora rapaziada vai mandando o seu O seu Vai floodando aí no chat Mandando a sua torcida pra quem será Que vai ganhar o último Último áudio Muito útil No embate dessa noite É o Stake versus Brasil Brasil versus Stake Nossa, tá A porra É isso, porra Agora pra cima A gente quer ver essas barras Que isso, mano Que isso, mano Nossa, ele vai pra cima de fama O bicho é meio ousado Eita E para a mulher do skill Esse homem aqui E para a mulher do skill Esse cara tá falando na live Que esse cara O T9 nunca deu um desse cara O cara falou Que o T9 nunca deu um desse cara É mesmo? É mesmo? Aham O rapaziada que falou Não foi pra mim O bicho novo nunca ganhou dele Não sei, né? O homem é bom O homem é bom Porra Eu quero falar A gente quer dar A porra O bicho faz gel pra trás Primeiro vez que eu vejo isso Ele e o Vênus Pra jogar Acho que dá um segundo Rapaziada falando Que ele tá só brincando Mano, esse homem tá só brincando Jogando assim Mas não desgaste Jogando sério Rapaziada Eita, quase O bicho é muito bom O homem é diferente Rapaziada Não dá Tá Tá moto Vem, você viu porra Ele subiu na escada Mano Olha pra onde Que esse cara subiu Meu Deus Nem sabia disso Mano Olha pra onde Olha Olha pra onde Ele subiu O lugarzinho Ei macho Isso aqui tá diferente Caralho Você tá doido Mano Que porra é essa Mano Tá Desgraça Sim Que porra Merece muito reconhecimento Muito bom Eu tô falando Eu tô falando O que vocês tão falando Comigo Muita gente tá falando Que é Regis Caralho Não sei Mano Vem lá Caralho Mas não parece não Não parece não É muito bom Porque hoje em dia É foda Mano O cara joga bem Todo mundo fala Que é hack Esse aí é um cara Famoso Ninguém vai falar Agora Se é um cara Que é desconhecido É hack É foda Isso que é foda Esse preconceito Assim né mano Contra os jogadores Desconhecidos É foda Mano a movimentação Dessa Se ele acerta Eu dou minha culpa a ele Ó Dou nada Sai fora Nossa E se eu tô trocando A movimentação Não Mas pior que é verdade Família Eu não tô mentindo Mas pô Se é um cara Desconhecido O cara joga bem Aí já começa Hack Regedite Aí se é um cara Bom é normal Tipo assim Pessoa desconhecida Não pode jogar bem Eu acho que essa Comunidade acha Mano Porque o cara Joga bem Eu vi um monte de gente Chamando cara de hack Só porque o moleque Tá jogando bem Mano Não é foda Mano Agora se ele fosse famoso Duvido que alguém ia falar isso Tá ligado Nunca queria Hoje em dia Hoje em dia tem que parar Com esse preconceito Free Fire Muita gente que joga bem Que é desconhecida Às vezes fica mal Por causa de um bagulho desse O cara joga muito Aí o povo fica Hack Hack Só que o cara tá normal Ah vai tomar no seu Muito bom Muito bom Mano O povo tem que entender Mano Que sempre Sempre Mano Tem um desconhecido Que joga muito Aí que ninguém sabe Pai Tá ligado Não sei se a rapaziada Do chat vai concordar Comigo Puta Vai tomar no seu Pua Muita condição Que é isso Ricardinho Que é isso Ricardinho Eu acho Eu acho Que ele tava brincando Naquela primeira partida Porque o jeito Que ele tá jogando Agora Meu pivete Eu também acho Eu acho Que ele quis fazer Tipo assim Quis fazer uma gracinha Pra falar Que tá suave Tá ligado Ele quis falar Tipo Ah mano Vamos É Eu acho Que ele falou Assim Vamos ver Como é que esse cara Tá jogando Vou falar pra você Viu prozinho Você tá virando o vídeo Viu Você virou As 10 clipadas Aí Viu Mãe pro verde Pra tomar Prozinho Para de ir Para de ir pra esquerda Prozinho Viu Viu Agora foi cobrado Ficou complicado Com o menino Sei que agora Foi muito ralvado Ficou com apenas 70 de HP Mas tem que fazer Aquela fauna Médica Daí lá A coleta Tá conseguindo Esse HP Vou ficar de boa Tranquilo Suado Trazer na face É o que é mais Agora sim Coloco a ala Quase Opa Já pôdei Vermelhinho Pra cima Agora Viu pra cima E o Seu primeiro Ponto Sai Do 0 a 0 É muito pra cima Não é freio Não Ele não tá nem aí Quer saber de nada Não Moleque merece Reconhecimento Merece É bom Quando o cara merece Tem que aplaudir Julgar não Tem que aplaudir E o moleque vencer Tá ligado Essa é a minha visão Eu acho Que isso pai Que isso Nossa Olha a movimentação Vai tomar A gente não cansa Não Vai tomar Nossa Tá porra E a linha Tá no certo Tem que Muito dano Meu Deus Vai pra cima Vai pra frente Vai pra trás Então Incrotou a coluna Do seu inimigo Agora vai ter que ir Naquele colete Porque ele foi Também Muito ralufado Então assim Já não faz Tá tranquilo Vai ficar de boa Pra poder Conseguir o filho Na aplicação E agora Vai balançando Vai balançando Gelo Agachando Insano Trancou Seu inimigo Roda no gelo Agora balançando Menos do céu Aplicou E tá lá E tem que Passa pra próxima Fase Fez Um Dois A Zero Tranquilo E Passagem Suave Young Ting You going crazy Oh no No Can't breathe in toxic skies Passa Passa